Abertura 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 Nada tem valor, tudo bem que eu vou Até o sol, deixa a vida Vou sumir daqui Não quero ver o sol, tá doendo o amor Eu não vou no mar, vou sumir aqui Vou me ajustando, sem direção Não importa, mas eu vou sonhar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo o amor, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem voo, sem direção Não importa, mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Solida, maltrata, dói Se você não voltar Eu não vou acabar De nada Você não virou, vai virar Hoje eu não torno a todos, vou tentar te esquecer É tanta saudade É bom dia, amor Peço por favor, volta pra mim A saudade dói Solida, maltrata, dói Se você não voltar Se você não voltar Eu vou me agarrar Se você não voltar E vai dar A saudade, maltrata, dói A saudade dói Solida, maltrata, dói Solida, maltrata, dói Se você não voltar Se você não voltar Eu vou me agarrar E de bar Aqui se faz É seu amigo Sozinha E hoje em dia Eu não te quero mais Você levou do mundo Levarou minha paz Eu fico em casa A solidão está me machucando Bebendo todas Bebendo todas E nesse abanão Tento te esquecer Será que um dia Esperar em passar Eu vou Depois Você vai chorar E aí Você é minha coisa De ver você pagar Por tudo que me fez Um amor de coisa Quem sabe que ela vai Você vai sofrer Você vai chorar Vai pra mim Eu vou me agarrar E vai pagar o preço É que se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu vá Te importar E vai pagar o preço Pois é que se faz É que se paga Naquele ditão Se eu andei com a dor Que lenda E aí Eu me fraz Eu mando É que se paga Você me ouviu Deus e me achar Eu não te perdoe Você demora muito De fome e a paz Eu fiquei tão só A solitão Estava em machucar Tô comendo água E desse abandão Tento te esquecer Será que se eu andei com a dor Será que um dia Isso vai passar Eu dava o outro E por isso Eu me engano Você vai E aí Você era minha beleza E eu te ver você pagar Por tudo que eu me vejo Não vou te pensar Não quero comigo Você vai sofrer Vai pedir que eu vá Te importar Aqui esmaga Você vai sofrer E vai pedir que eu volte Eu vou voltar Vai pagar o preço Pois é que se faz Você vai sofrer Vai pedir que eu volte Eu vou voltar Aqui esmaga Você vai sofrer Vai pagar o preço Pois é que se faz Aqui esmaga De hoje em diante E tá vendo Escrita aí Prazer Prazer aqui com vocês Vocês que vieram Embaixo de chuva Pra cá Por dias Só agradeço Esse carinho De vocês E a festa Passa a começar Hoje nós vamos Falar de amor Por você Coração de vocês Deixe meu cuido Agora o fígado É por conta De vocês Tá bom Combinado Hoje aqui no Guarapim É médio É médio É Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai sofrer Saí de casa Bateu a porta E disse que não volta Diz que foi doer E não tem vez não Sem mudar Onde é o céu Tá brincando Perdi seu coração E agora É sofrer Saí de cedo Solidade matada Pelo tempo estourado A falta de você E agora É sofrer De noite Solidade matada Pelo tempo estourado A falta de você Saí de casa Bateu a porta E disse que não volta Diz que foi Covarde E não tem vez não Você que foi Vá Traz o mais Que tem vez A gestão Seu coração E agora É sofrer De dor Sem você Solidade matada Pelo tempo estourado Pelo tempo estourado A falta de você E agora É sofrer De noite Eu não tem vez não Eu não tem vez não A falta de você E agora É sofrer De noite Solidade matada Pelo tempo estourado A falta de você Eu não tem vez não E agora E agora Diz que você Solidade matada Pelo tempo estourado A falta de você Solidade matada Eu não tem vez não Eu não tenho vez não A falta de você Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Enrolo fica a beira do lado, os bares da cidade Hoje não beber cachaça, os meus amigos esqueceram o seguro que eu preciso Quando eu vou, tá me fazendo mal Hoje não carrego nada, a não ser o besteiro Só não deixo falta nada, daqui a minha mesa Quem é que nunca deu a chance, estou a curar o amor Fim chorar por brega, leve o seu outro sorriso Cada um é de sangue Quem sabe quem tá com o meu bacinho Hoje é a última vez Na rapadeira, escreva o telefone Preciso esquecer o mesmo do seu amor Perdoa o meu pé, não vai esquecer Quando essa noite peço pra saber Por que ela é clara e eu preciso então Quem sabe quem tá com o meu bacinho 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 Eu tô bebendo, esquecer o mesmo do seu amor Eu tô bebendo, esquecer o amor que me demora E assim eu te peço, traga a sangue Preciso esquecer o mesmo do seu amor Pois de antiga vez que eu chamo o morar A rapadeira, escreve o telefone Preciso esquecer o mesmo do seu amor Eu tô bebendo, esquecer o mesmo do seu amor Eu tô bebendo, esquecer o mesmo do seu amor Quando essa noite peço, traga a sangue Tu dia vai clareando E eu decido embora Decido embora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem, vem Parabéns da Lula! E quando você não chegar, tu está aqui Vai lembrar, do passado, do que fez errado E você vai chorar, vai chorar E quando você não chegar, eu não quero mais saber Vou mudar pra frente, eu não quero mais saber A minha dor, da meu amor Agora eu posso chorar, e posso chorar Eu não quero mais saber Se não leva a voz que dá Se não cuidar, eu não quero mais saber Tá ligado? A minha dor, da minha dor, da minha dor Quando você não chegar, vai lembrar em mim A minha dor, da minha dor, da minha dor, da minha dor E quando você não chegar, eu não quero mais saber Vai lembrar, do passado, do que fez errado E você vai chorar, vai chorar É uma linda, vem aqui Cadê o dono de São Paulo? Tô na mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tô na mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter Acesse Tô na mídia ponto com ponto BR Tô na mídia Tô na mídia Tô na mídia Tô na mídia